Considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus O pecado não é o nosso lugar Jesus Cristo é a nossa estrada Vivos para Deus Abençoador pelo meu Deus Separador para o meu Deus Vive em mim pra sempre aquele que venceu Não abro mão do meu chamado Ainda que muitos queiram desistir Não sou refém do meu passado Sou o resultado do que eu escolhi Vivos, vivos para Deus Vivos, vivos para Deus Vivos, vivos para Deus Vivos, vivos para Deus Considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus Mas vivos para Deus Abençoador pelo meu Deus Separador separador para o meu Deus Vivo em mim pra sempre aquele que venceu Não abro mão do meu chamado Vivos, ainda que muitos queiram desistir Vivos, vivos para Deus Vivos, vivos para Deus Vivos, vivos, vivos para Deus Vivos, vivos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri